É Quase Comum Certas Hipóteses Que Eu Desenhei Sobre Os Seus Olhos Uma Ideia Bidimensional Que Eu Te Vi Mas Entre As Dimensões Existe Um Matagal Cerrado E Não Me Assustam Plantas Inimigas Se For Pra Desenrolar Nossas Pequenas Revoluções Vem Vamos Pensar E Esperar Mas Você Nem Ouvir A Cor Do Silêncio Que Eu Fiz Pensando Inventar O Túnel Pra Te Atravessar As Lentes Não Quis Saber De Entrar Na Confusão Mas Já Entrou Com Essa Sua Câmera Escondida Que Vai Previsionar Nossas Pequenas Revoluções Vamos Provocar Um Sismo ... E A Cisping ... ... ... Vamos dançar nossas pequenas revoluções Deixa o sol brilhar nossas explosões Deixa o sol brilhar nosso Deixa o sol brilhar nosso